Como é que faz pra manter essa chama, sabe, da paixão? Porque a gente sabe que tudo que vira corriqueiro, rotina, às vezes acaba perdendo a graça. Não que você não goste, mas é aquela coisa que você já... Como é que faz pra manter essa chama acesa? Maravilhoso. A gente, quando tá dentro de um relacionamento à paixão, o fogo da paixão, a paixão biologicamente, ela dura cerca de oito meses a dois anos dentro do nosso organismo. Aquele hormônio da dopamina, do tesão, da vontade. Só dois anos, no máximo. Dois anos. Depois, isso daí vai virar o quê? Amor. E aí, quando vira amor, a gente substitui essa dopamina por uma ocitocina, que é o hormônio do afeto, do aconchego, do carinho, do estar juntinho. O que acontece? Quando a gente tá nesse platô de ocitocina, a gente precisa espontaneamente colocar algumas doses de dopamina. É uma viagem que você faz de casal, é um momento diferente que você tem ali a dois, é um lugar diferente, uma posição diferente. Por quê? Porque o parceiro é o mesmo, gente. Sim. Ela tá há 17 anos, eu tô aí há 15 anos. Colocar um tempero, né? É, tem que colocar um temperinho ali de diferente. Alguma coisa. Alguma coisa. Você já vai ter que encarar aquele milho mesmo, entendeu? Aí você faz o quê? Um dia você faz uma pamonha de uma canja, um dia você faz um milho frito, um milhaçado. Mas tem que dar uma inovada. Até mesmo, porque pra nós isso é importante. A gente dá aquela renovada dentro do relacionamento. Então, uma coisa simples que as pessoas que quando já estão num relacionamento há muito tempo deixam de fazer, que é beijar na boca. Beijar na boca de língua, sabe? Não beija mais de língua. Aí meu relacionamento tá chato. Quando é que foi a última vez que deu aquele chupes bacana? Aquele... Beijo na boca gostoso. Isso. Aquele assim que tira a respiração. Beijo na boca é muito bom. Aí a pessoa nem lembra mais quando é que foi. Então, beija na boca. A melhor coisa que tem é beijar na boca. Mas beija, beijão, beijar. Com vontade. Aquele chupão. Aquele chupão. Aquele que vale 20 mil, né? Nem 10. Eu sou adepta. Entendeu? Aquele inflacionado mesmo, que é pra dar um fogo, um gás. Ela pode dizer, né? Não é, mulher? Amiga, então valeu a pena, né? Pagou muito. Valeu. Valeu muito a pena. Quando tem química, né? O amor, o sexo em si, ele te renova. É só você olhar pra uma mulher que tá apaixonada. Ela tem um brilho diferente no olhar. Ela exala uma felicidade, uma beleza. Sim. O amor é uma coisa que transforma as pessoas, né? É muito lindo. E o amor, ele precisa ser cultivado. Regado todos os dias, né? Não adianta. Você não vai ter paixão pela pessoa durante 20 anos da tua vida. Não vai. É quimicamente, biologicamente impossível. Nós temos amor com doses de paixão que a gente alimenta sempre. Coloca aqui, tem mais uma notícia aqui interessante. Ivete Zangalo conta sobre libido na menopausa. Tenho meus artifícios. E é a tal da menopausa, que a gente não é de falar muito disso. Mas a gente sabe que em algum momento todas as mulheres chegam. Esperamos que cheguemos, né? Porque senão você morreu antes. Então, o hormônio cai e aí? Estrogênio vai embora, resseca tudo, resseca a pele, cabelo. Primeira coisa, cuidando aí desses hormônios com reposição hormonal em ou não fazendo. Vamos praticar os exercícios de pompoarismo aí da ginástica íntima pra manter essa lubrificação local. Porque uma das maiores queixas das mulheres durante o período da menopausa é o ressecamento vaginal. Então, mantém essa lubrificação com os exercícios. E eu acho que de artifícios aí dá sempre pra gente ter um gelzinho, um brinquedinho, uma coisinha, uma gavetinha da felicidade ali do lado.